Como é lindo o nosso Jesus Como é bom o meu Jesus querido Ele sempre está do meu lado Me livrando de todos os perigos Em Jesus eu posso confiar Ele é o verdadeiro amigo Eu estou sempre com Jesus Pois Jesus sempre está comigo Ele vai guiando os meus passos Me livrando do mundo cruel Como é lindo o agir de Deus E a vida do servo fiel Aleluia! Vale a pena servir este Deus maravilhoso Aleluia! Precisamos confiar em Deus Porque Deus sempre está presente Confiando na sua palavra Deus estará na vida do crente Crente é aquele que crê E confia em Deus plenamente Quando o perigo se aproxima Quando o perigo se aproxima Falso Deus sempre chega na frente Ele vai guiando os meus passos Me livrando do mundo cruel Como é lindo o agir de Deus Na vida do servo fiel Aleluia! Aleluia Jesus! A palavra de Deus nos ensina O caminho por onde andar Confiando nos seus mandamentos Precisamos sempre estar Deus estará sempre conosco E não nos adornará Porque se Deus é por nós Contra nós ninguém será Ele vai guiando os meus passos E livrando do mundo cruel Como é lindo o agir de Deus Na vida do servo fiel